A gente vai colocar isso mesmo no ar? Isso aqui vai dar problema, gente. Isso aqui... Bom, vamos lá. Tamo no ar. No programa de hoje, teremos uma notícia bombástica pra dar aqui. Eu vou... Pera, pera, Fernando... Fernando, eu não tô acreditando que você vai falar de cara já a atração do programa, a bomba do programa. Fernando, como é que... O que é que eu te ensinei, Fernando? Não é assim que começa um programa, Fernando, por favor. Eu achei que eu tava indo rápido demais, mas eu... Rápido demais? Você parece que ia tirar o pai da forca, ou então a família inteira, duas gerações de família da forca. Cara, menos, menos. Televisão é menos. Deixa eu te apresentar essa aqui, a... Pode deixar, eu mesma me apresento. Gente, eu sou Mônica Goldstein, terapeuta e sensacionalista. Apresentadora do programa Mônica Mostra Tudo. Ela tá aqui hoje pra deixar o programa um pouco mais... Sensacionalista. É, mas um pouco, só um pouquinho. Agora eu vou te falar uma coisa, foi um desastre no início. Eu vou te falar uma coisa, nunca a gente entrega matéria assim de cara pra pessoa. Isso nunca, nunca. Depois, gente, não tem nem uma musiquinha de mistério na... Escuta, não tem um sonoplasta aqui nesse programa, assim? Gente, vamos tentar de novo fazer essa abertura de novo com um beijezinho no fundo? Vamos? Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá. No programa de hoje, teremos... 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 Eu não consigo. Eu não sei mentir, eu não sei enrolar. Calma, 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 todo mundo consegue. E depois eu vou te falar uma coisa, não é só enrolar. Você tem que comover as pessoas, levar as pessoas pra chorar muito, muito. Mesmo que elas nem compreendam por que que estão chorando. Fundamental. Vamos lá? Tá bom. Eu tenho que chamar uma matéria agora. Como é que eu faço isso? Que tipo de matéria é? Eu fui numa tribo. Tribo? Tribo. Canibais? Preparem-se pra imagens fortíssimas. Canibais, selvagens, famintos, à espreita numa selva. Tirem as crianças da escola. Não, isso não. As crianças adoram o programa. Meu. Meu, é só falar pra tirar as crianças que a primeira coisa que eles fazem é chamar as crianças de volta. Hello. Desculpa. Vocês têm certeza que a gente tá no caminho certo? Pelo meu mapa, aqui teria um banco 24 horas. E ali deveria ter um cinema. Pô, gente, isso aqui é a planta de um choque. Pelo visto, eu terei que seguir o caminhozinho. Estamos exatamente onde você pensa que estamos. Numa tribo indígena. Nós somos índios. Aqui que a gente nasceu aqui no Brasil. Eles eram donos de tudo. Até que um dia, chegou o cara pálida. O branco vieram de longe. E aí, o fim da história, você já sabe. Aí começa o Brasil. Como é que é essa troca de cultura? Foi uma experiência inexplicável, assim. Tem muitos alunos curiosos, não entendem como índio vive na aldeia. Ainda a gente continua na aldeia, fica nu ainda. Todo mundo fica pelado na aldeia. Aqui na cidade, a gente não pode ficar nu. É proibir pra Funai, Funai fala assim. Quando algum amigo de vocês, convida vocês, algum estado, não pode ficar nu lá. Você lembra da primeira vez que você veio pra São Paulo? Eu lembro. Eu gostei muito. Quando você viu os prédios, dava pra acreditar o tamanho que tem essa cidade? Ué, acreditei, né? Eu vou lá no 25 pra fazer comprinha lá, né? Aí eu vi a gente muito... Eu fiquei quase perdido lá. Essa cidade é muito maluca, não é não? É pra mim, é, né? Pra mim também. A coisa mais marcante que eu presenciei, quando nós levamos eles pra praia, primeiro, nossa, que lagoa grande. Eu falei, não, não acaba a água não, sabe? É mar, né? Aí entraram pra poder dar um mergulho e logo saíram falando, nossa, é salgado, é ruim. Os índios se chamam índios porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, acharam que tinham chegado nas Índias e chamaram eles de índios. Bom, depois descobriram que não estavam nas Índias. Mesmo assim, o nome continuou. Sei lá por quê. Sempre que eles têm um nome esses de índio americano, sabe? Toro sentado, lobo selvagem. Aqui no Brasil é um pouco diferente o nome deles. Meu nome é Yumum. Eu vou ficar como você fala, você fala que eu tiro a roupa e... Tudo bem, pode tirar a roupa, pintar no braço. Como nós trouxemos frutos, o Ginipá, eu pintei ontem à tarde. Vai sair 15 dias. Demora 15 dias? 15 dias vai sair. O que significa a pintura? A pintura é pra festa. Não fala português. Ah, não fala. A língua a gente fala é caribe. 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 Mukuaka! Mukuaka, Mukuaka! Nha Randa! Hoje foi a sua iniciação. Isso. Eles te aceitaram como um da tribo. Mais ou menos isso. Jingu, Mukuaka. Acabou o Bruno, agora a Mukuaka mudou o nome e ele ficou monstro já. A partir do momento que você fura a orelha, a criança ou o adolescente passa de adolescente para adulto. Então hoje eles me respeitam dessa forma. A produção inventa umas coisas pra mim, mas hoje eu só vou ser pintado, né? Nada de iniciação pra mim. Não, não, não. E tem umas outras coisas, né? Que eles são expulsos da aldeia, tem uma... Existe um momento que o índio, ele entra em reclusão. Então ele permanece cerca de um ano dentro da oca. Difícil. É difícil. E aí é o momento que esse índio, ele vai estar aprendendo tudo sobre a cultura dele, de fato. Ele vai ter que... Pra ficar forte, né? Pra ficar lutador. Você lembra dessa sua... Dessa fase? Eu lembro, né? É... Eu sofri mais ou menos. Eu magrinho desse jeito não ia aguentar, não. Eu aguento. As ocas são feitas do quê? Sete. Aqui, nas ocas, moram famílias inteiras. Pai, mãe, avó, tio, tia, papagaio. O que é que tem? Você precisa ter um programa de gente. Imagina eu morar com a sua sogra. Você é casado? Uma mulher. Uma mulher. Tem gente que é com mais de uma. Ah, tem, né? Como é que é isso? É... Engraçado. Você gosta, né? Mas as mulheres vão de acordo com a capacidade dele alimentar a família. Você viu o cacique aqui? Ele tem dois mulheres. Se ele quer casar com duas mulheres, ele vai ter que alimentar essas duas mulheres e os filhos que elas vão produzir. Por isso que você tem uma mulher só, dá muito trabalho ter duas. É por isso, né? Concorda essa coisa de ter um monte de mulher? Não, não concordo. Contura completamente diferente, né? Você não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Porque nós temos já... A gente mudou, nós temos todas as coisas de vocês de agora. Hoje em dia, vocês já têm televisão? Agora lá tem televisão. Tem multishow? É, tem multishow. Que bom, vocês vão poder ver a matéria. Então, é isso que o pessoal vai ver lá. Futebol rola na tribo? Rola. A gente tá gostando muito de futebol, né? Sempre a gente faz campeonato. Mas eles ainda prezam pela cultura local mesmo, pela cultura original. Na tribo, como é que é o dia a dia? É, a gente caça, né? Caça e pesca. Aí, quando tem a festa, aí todo mundo dança, né? Vocês ainda usam pra caçar? Caçar é passarinho. Pega arara pra tirar pele, né? Pra colocar efeito. Ela não reclama, não? Não, olha aqui, olha aqui, olha. Essa é de arara. Essa é de arara. Foi devagar. Foi devagar. Tô com medo de acertar alguém. Quantos índios ainda existem no Brasil? Difícil responder. Dentro do Parque Nacional de Xingu, existem 14 etnias. Só a coicura existe mais de 400. Você acha que a gente tá cuidando dos nossos índios? A gente não está cuidando da nossa terra, de fato. Nós somos índios do povo Xingu, o único índio alimentação dos índios é peixe. Por isso que a gente é meio triste. Onde que a gente vai procurar alimentação? Como o governo tá fechando a cabeceira do Xingu. Época de meu pai, nunca deu problema em Xingu. Hoje em dia, como o branco tá chegando, apertando. Nós tá ficando igual gaiola. Vixar um espaço, preservar um espaço pra eles, pra aquelas tribos que existiam lá, sabe? Então, vamos dar continuidade a esse trabalho e não querer montar nada próximo, nem estrada pra poder passar. Tudo região do Mato Grosso, aonde que a gente mora, não tem mais o mato origem, mato verdadeiro. O fazendeiro já acabaram com isso. Qual que é a maior lição que eles tinham ensinado? A própria cultura, o respeito que eles têm. Respeitar muito o próximo, a natureza, tudo. O homem que se diz civilizado, ainda tem muito a aprender com eles. Com certeza. Muito. Eu gostei tanto desse lugar que eu podia até morar aqui, fazer uma temporada inteira só desse lugar. Afinal, se eu tiver com fome, eu posso caçar. Se eu tiver com sede, eu posso ir no rio e beber água, né? Se eu quiser mandar um e-mail, eu posso... Eu posso... Sei lá, como é que faz? Faz uma fumaça lá aí.